Bom dia galera, bom dia meu povo, mais uma semana de pescaria na beira do rio e esse calor É galera, mês de outubro tá aí, quente, chuva, deu uma chuvinha pouca, dias atrás, mas agora não tá querendo mais não Esses dias deu uma chuva, a água do rio deu uma sujada, ver como é que tá o nosso rio ali Essa semana eu vim aqui dar uma pescariazinha no rancho A pesca tá bem próximo de fechar, a gente tem que estar aproveitando esses poucos dias em que a pesca tá aberta, porque assim que a pesca fechar vai, aí são quatro meses e a gente tem que repousar né, Esse é o período da reprodução dos peixes, mas olha pra vocês verem o nosso rio aí, tá com água bem turva mesmo, bem suja Vou mexer a canoa em cima das pedras, porque tá entrando água demais, tá arrumada nela, mas logo tá batendo em pedra vai E aí, tá quebrando a solda, sabe, a canoa feita de chapa, tá quebrando a solda e tem que soldar de novo, vou colocar um durepox pra tampar alguns, algumas brechas ali Oh galera, as piorronas tá aparecendo aqui ó Olha aí, beleza, faz curimbona piau Isso aqui é a azulega Olha aí Olha aí pra vocês verem aqui galera, nessa época agora tem muito peixe com ovo Muito peixe com ovo Você vê que uma coringa desse tamanho aqui, ela já reproduz, olha Olha o tamanho dessa coringa Ela reproduz, é por isso que o peixe ele multiplica muito Então o peixe já na fase Não posso dizer ainda adulta né, mas Talvez já tá na fase adulta desse tamanho Ela já reproduz aí Pra vocês verem Acendeu um fogo aqui O fantasma do soco Aproveitar essa sacolinha velha A gente vai queimando isso Evita o lixo na abelha do rio É bom pra acender o fogo né Sacolinha de clássico Tem que começar a chuva mesmo Ela fica aí Molada, juntando água Poluindo o meio ambiente também Tem que Queimar logo Agora aqui ó O fogo já tá mais ou menos Pega aí Coloca Os gravetos finos E aí logo o fogo tá em cima Boa noite galera Noite caiu Pial aqui ó Na rede Eu deixei ela de dia armada Nesse canto aqui Perder esse sapinho E como eu disse pra vocês Tempo muito quente Água muito quente Água tá morna Parecendo que Tava numa vazinha Sabe Devido a temperatura alta do tempo Clima Exageradamente quente Esse ano repetiu O fenômeno El Ninho E O El Ninho ele Traz Um aquecimento Fora do comum O El Ninho é O aquecimento das águas Do Pacífico Que traz aí Esses ventos quentes Trazendo Um clima Bem quente Pra nossa região Sudeste do Brasil Aqui E como eu disse Mais cedo Alguns peixes Com ovo Por que? Peixe ele já começa Com ovo Já no mês De outubro Tem vez que até setembro Mas por que que o peixe Tá ovado Esse ano mais cedo? Devido Ter dado a chuva Já no mês de agosto Mês atrasado Agosto Deu uma chuvinha E logo setembro Também choveu De novo A água do rio Deu uma aumentada E esse fenômeno Fez com que o peixe Imaginasse Já que tava na época Já dele subir Rio acima Devido a essa aumentada Do rio É Aumentada precoce Que geralmente Aqui na nossa região Não temos costume De chuva Em mês de agosto Então Como choveu Em agosto O rio deu uma aumentada Os peixes Começou a ficar ovado Mais cedo Mas Logo a pesca Tá fechando Também E Assim que a pesca Fechar E Mês de novembro É um mês De bastante chuva Se chover O rio Deu uma aumentada Boa Aí a gente vai Ter bastante peixe Bom dia Galera Bom dia Meu povo Olha o dourado Aí Amanheceu Na rede Vivo Essa água quente Tá dificuldade Amanheceu Um dourado Vivo Na rede Maioria Amanhece É morto Bonito Oh Menino Apareceu Surubim Olha aí Peixinho Até bom Olha aqui Seus Cinco Seis Quilos Cinco Quilos Dá É bruto Tô aqui Na beira do rio Aqui Tô aqui Se inscreva no canal E aí, agora onde é que tá aqui?